E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Meu nome é Lou Rivaldo Delfino, o vampiro da rede, o idiota, o imbecil e, nesse momento, um cidadão sem salário por promover cidadania e denúncias e soluções. Alguém que faz a sua parte sem ser candidato a nada, exceto a um tiro na cabeça ou a um novo processo. O que eu vou te falar agora é o seguinte. Anote, memorize, aponte o dedo e jogue isso na cara de quem você quiser. Porque existe uma situação em que tudo que você faz como cidadão não dá nada, principalmente quando você denuncia o uso da máquina administrativa nas eleições. A lei que rege as eleições é a lei 9504 e o seu artigo 24 diz o seguinte, vou resumir. É vedado a candidato político receber doações em dinheiro ou estimáveis de dinheiro e publicidade, direta e indiretamente. No seu item 2, de órgãos da administração pública ou de fundações que se usam ou que utilizam dinheiro público. Aí, meu amigo, é o seguinte, eu denunciei 34 vereadores e todos têm, em sua maioria, o que? Gente que trabalha para o vereador e que fez doação de campanha. Gente que trabalha na gestão, secretaria da saúde, secretaria de infraestrutura, na própria prefeitura, na secretaria de educação, que fizeram doação de campanha aos seus candidatos. E ora eles estão na secretaria, ora eles estão dentro do gabinete. Mas o maior flagrante é funcionário do próprio gabinete, do vereador, que fizeram doação. Não importa qual o valor que ele fez. Nós temos flagrante de que tem doação que tem, que cabe no salário do doador. E temos ali valores que não cabem no salário do doador. Agora, o gabinete é de responsabilidade do vereador. Então, você entende que se tem verba de gabinete, é dinheiro usado do recurso público. Dinheiro do orçamento para pagar salários. Dinheiro que nós, qualquer um cidadão, quando você compra qualquer produto ou serviços, está embutido esse impulso que vira salário e que vira obras em outros casos. Mas, nesse caso, está bem dito no artigo 24, que é proibido doações de dinheiro ou estimáveis em dinheiro. Aí eu pergunto para você. Você denuncia, porque essa lei 9504 é a lei que rege as eleições. Mas, peça atenção nisso, porque eu estou pegando no pé de todos os doadores e estou colocando o nome de cada um desses safados, desses pilantras, desses sem vergonha. É fato que o vereador sabe que não pode pegar dinheiro nem receber dinheiro. Está lá, lei 9504 como a lei. Tem outra lei também que rege, mas a lei 9504 de 97 é a lei que rege todas as eleições. E em todas as eleições é sempre os mesmos temas. Mas o que eu coloquei para você aqui foi o uso da máquina administrativa. Gente de dentro do sistema usando o dinheiro do salário. Mas o salário é dele, ele faz o que ele quiser. A lei está aí. Se o juiz não entende dessa maneira, problema do juiz. Porque nós não temos lei no país. Cada um entende a sua maneira. Agora a Constituição é clara, porque isso começa pela Constituição, pelo artigo 37 e vai aí a nível de resoluções, a nível de leis, a nível de artigos, a nível de lei e ordem. Se eles querem a ordem, tem que fazer a lei. Se eles querem a lei, tem que fazer a lei funcionar. Para a lei funcionar, você, cidadão, tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Eles querem que você denuncie. Eles querem que você aponte o dedo. Eles querem que você coloque nomes. Faça a sua parte. E quando você faz, olha o que está acontecendo comigo. Minha família passando um perrengue, porque eu estou sem salário de aposentado, quando na verdade eu não processo ninguém. Eu, Lourival do Delfino, não processo ninguém. Eu denuncio problemas, saio às ruas e promovo soluções, fazendo o que esses canalhas não fazem. E no item impessoabilidade, está claro que você não pode ser discriminado. Além de eu estar sendo discriminado, estou sendo punido e estou sendo sacrificado em vida. Meu nome, cidadão comum. Eu vou fazer muito vídeo com esse perfil, para dar para você condições de conhecimento de você fazer o básico. Se você, meu amigo, fizer a sua parte, tenha apenas uma certeza. Tudo começa e termina com o cidadão. Então, dito isso, cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz para você mudar. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri